Garoto Hendrick dá entrevista após a final do Mundial de Clubes em que o Palmeiras conquista o primeiro Mundial de sua história, já que ignoram aí o de 51. Dando sequência a nossa série, ele tá aí com 5.8 de média, fez 14 gols em 32 partidas na sua primeira temporada da vida. E como vocês comentaram, é hora do moleque ir pro futebol europeu. Garoto Hendrick sendo apresentado ao time do Everton e vocês estão ligados. A cada episódio um time diferente, uma temporada inteira jogada, mas pode acontecer de ter aí episódios no mesmo clube pra gente tentar se tornar ídolo. O time do Everton tá disputando a FA Cup e a Premier League. Na Premier, olha só, o time tá mal demais, é o 11º e já terminou o primeiro turno. Já na FA Cup, seguimos lutando já nas quartas de final, onde vamos enfrentar o time do Manchester United. Garoto Hendrick segue fora da escalação, a gente leva um tempo até ter moral com o treinador e vamos aproveitar e agora não treinar mais habilidades especiais. Se liga como ficou, cara. A gente tá zero de resistência, zero de força, já que não jogamos tanto. A gente não tem tantas chances, podemos investir nos outros quesitos. E já valeu a pena, hein? O Hendrick chegou a 75 em overall, a gente tem duas partidas na temporada, mas era de pré-temporada ainda no Palmeiras. Partida contra o Tottenham, tá rolando um segundo tempo. O Hendrick sai do banco e a nossa primeira chance se liga. Conquistamos a número 10 sem pedir ela. Logo de cara, ele tem moral aqui no Everton. Detona aí no like se vocês querem a continuação dessa série super rápida, dinâmica, rumo até a aposentadoria dele, lá para os 40 anos. E se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram também. Bora tentar fazer um gol na estreia. Mas já pede, garoto. Vem bola, vem bola não para ele. Ainda sem moral, os caras não tocam tanto. Agora sim, o passe capricha a Hendrick. Ela tinha enderecia na gaveta. Pegou na orelha do Camisa 6. O Everton tentava, mas é o Tottenham que vem para o contra-ataque. Agora que o jogo está acabando, hein? Lançamento se liga nessa. A Hendrick dominou, tem opção ali. Ele achou um bolão no Camisa 14. Logo de cara, poderia ser a primeira assistência. E tem Everton, hein? Pode ser a última jogada do jogo. Cruzamento muito à frente. Não deu para a gente chegar mergulhando de peixinho. Essa é a estreia dele, 0x0 contra o Tottenham. Ficamos no banco de reservas em outras partidas. Algumas aqui a gente nem entrou, mas agora somos titulares nas quartas de final da FA Cup. Cristiano Ronaldo está ali, hein? Duelo histórico, o garoto Hendrick versus uma lenda do futebol mundial que já está em breve pendurando as chuteiras. Para quem não está ligado, é jogo único, hein? Empatando a gente tem prorrogação e pênaltis. Olha o Hendrick, limpou bonito. Chegou no chute, explode no Camisa 20. Escanteio, Everton. Domínio escapa, vamos lá. Sai na velocidade. Quem sabe agora todo mundo do Everton no ataque. O garoto Hendrick pede na entrada da área, dentro dela já fez o giro, chegou, bateu em cima. Tem um corte do United. E o Everton recupera de novo, o Hendrick está pedindo bola para ele. Gol aberto, Hendrick. Gol do Everton. O primeiro do jovem craque brasileiro no futebol europeu. O primeiro com a camisa do Everton. Vamos lá, voa, Hendrick. Será que ele vai brilhar nessa temporada? Mais uma jogada, hein? Hendrick disparou, está mostrando que está muito veloz e a habilidade segue a mesma. Ele é muito cheio de habilidade, dá uma dançada, tenta achar espaço. Forte ali, segue o lance. Ainda com o Everton, Hendrick. Fintou para o meio, lindo lance. Parou tudo. Falta no moleque, jogadores aí do Everton. Cerca o Eriksen, o cara que fez. Ele veio quente, ó. A gente já estava ligado que ele ia dar o bote. Só demos uma puxadinha com a canhota. Pode rolar. E rolou. Hendrick domina. Solta, bomba, goleirão do United de novo. Grande partida até agora. A gente vai conseguindo a vaga para as semifinais com o gol do Hendrick. Limpou de novo. Outra falta nele. E já batida. Vamos rápido. Aí moleque, domina e vai. Só vai. Gira sobre o Chong. Acha a jogada na esquerda. Vem cruzamento. Passou ali o camisa 11 e não foi nela. Enfiada de bola, Hendrick. Ah, caraca. Apanhamos a bola. Ele recupera. Aí são dois, são três. A gente deu mole. Vem mais uma chance para o Hendrick. Vai, vai na boa. Tenta a finta. Cai de Maduro. Nada, nada para marcar. Outra jogada. Agora é distribui. Aí sim, cara. Só manda. Mandou. Hendrick invade a área. O goleiro vem saindo. Tocou para o meio. Gol aberto. Hendrick. Gol do Everton. Mais um do garoto. Do futebol europeu. Vai conhecendo a nova joia rara do futebol brasileiro. E ele não estava impedido. Justamente que quem tocou nela foi o Chong, né? O Tahit Chong. Eu acho que é o Chong, né? Não, não é o Chong. É aquele outro cabeludo. Bola lançada ali, hein? Posição legal. Posição mais do que legal. Bola no Hendrick. Hatch Trick. Gol do Everton. Do moleque. Hendrick. Gol, Everton. Três gols dele. Três sensacionais para cima do United. Cristiano Ronaldo não toca na bola. Hendrick fica com ela só para ele. E fim de jogo, né, rapaziada? Que resultado histórico. Histórico. A gente vai às semifinais e o Hendrick vai levar a bola para casa. Primeiro Hatch Trick aí da nossa série com ele. Já chegamos às semifinais aí da FA Cup. E a gente está pulando alguns jogos da Premier. O Hendrick está com 42 pontos somados junto ao Everton. E segue na 11ª posição. Fez dois amistosos no Palmeiras. Então tem sete partidas no Everton. E incríveis cinco gols, cara. Dois nas nossas simuladas aqui de partidas. E três, é claro, nesse último Hatch Trick. Para tentar aí a decisão agora da FA Cup é contra o Leeds United. E é a competição que a gente pode sim brigar pela artilharia. E agora com o segundo uniforme tem bola rolando contra o Leeds. Quem vencer está na decisão e pode ser a nossa última chance, né, para conquistar um título nesse episódio. Já zedou o lance ali, uma falta perigosíssima para o Leeds. O Rodrigo está na batida. Vem de canhota, botou na gaveta. Leeds United 1 a 0. Bora aí, Hendrick. Domina e trabalha. Vamos sair. Opa, tem falta ali, juizão. Ele não quis dar, hein. Mandou seguir o lance. Está de sacanagem com a gente. Vamos ganhar essa. Tem bola enfiada. Tem o Hendrick recebendo o passe. Vai tentar entortar. Entorta para lá que eu vou para cá. Limpou de novo. Falta nele. Vamos bater para o gol. Caprichou. Mandou. Mas saiu fraquinho. A gente não tomou distância. O moleque recebe. Toca de primeira. O Alain cavou ali na área. Já forçou. Mais um. Camisa 14. Experimenta, hein. Era o Talsen. Tinha da lateral ali. Pode tocar, hein. Estou sozinho, irmão. É agora. É agora. Mete o louco, Hendrick. Chega na boa. Puxa para lá. Puxa para cá. O bote não vem. Cadê as opções? Canetinha. Maneira. Sinistrona. Está valendo tudo isso. Espalma o goleiro do Leeds. E acaba o primeiro tempo. Canetinha marota. A gente foi rolando justamente para pegar o contrapé, né, do zagueiro. E a gente conseguiu dar a caneta aqui no PES 2021. Vamos que tem jogo. Tem bola lançada. Ele domina. Está parado o lance. Juizão estava marcando impedimento. Cara, na pressão, hein. Na pressão. Olha o Everton. Enfiada de bola no camisa. Nove. E perdeu. Inacreditável. Inacreditável. Tem possibilidade aí. Tem possibilidade. Sim, senhor. Bola bateu no calcanhar do Hendrick. Ele segura. Deixou no chão. Lindo o lance. E tem mais um zagueiro no rebote. Everton pega novamente. Bola tocada ali. Quem passa? Toma ali. Bola. Vai a lã. Tocou no camisa. Nove. Demorou para finalizar. Verdade que a gente pegou um time bem ruim ali na defesa. E principalmente o goleiro nas faltas. Hendrick. Ele balança a rede. Será quanto de acréscimo esse juiz deu, hein? Será quanto? A gente faz aos quase 95 minutos. É, mas era o último lance mesmo. Fim de papo. O Leeds United se classifica. O Hendrick faz mais um. Mas não é capaz de nos salvar, né? A decisão lá do Leeds vai ser contra o Chelsea, que bateu o Liverpool nos pênaltis. 5x4. Reta final, então, da Premier League. Faltam dois jogos. A gente vai jogar os dois últimos. E, é claro, os outros a gente já tinha simulado. O time do Everton não está bem, né? Décimo segundo colocado. Sei lá se a gente ainda pode ficar até na zona de alguma coisa. Seja para a Europa League ou seja a zona do rebaixamento. Vamos encarar o Liverpool e temos também o City para depois definir o nosso futuro. Na FA Cup, o garoto está na artilharia com quatro gols ao lado de outros três jogadores. Vai que a gente conquista, né? Só tem a decisão. O Rodrigo do Leeds United não pode fazer. E muito menos o Diogo Jota. Aliás, o Diogo pode até fazer um que empata. Terceiro uniforme. Lembrando os tempos de Palmeiras. É meio verde, né? O Hendrick está em campo. Vamos ver o que a gente consegue fazer nessa primeira temporada no futebol europeu. Até agora ele vai jogando muito bem. Mas o time que a gente foi contratado não está bem nos campeonatos. Tomamos dois de falta contra o Leeds. E vem o time do Liverpool para fazer um também. Alexander Arnold. Está complicado, hein, goleiro? Sabe nem montar barreira. Vai ter bola. Pediu o Hendrick. Vai lá e empata, moleque. A gente tem que mostrar muito potencial contra o Liverpool e depois o City. Porque são gigantes. A gente pode chamar a atenção deles e quem sabe jogar nesses clubes aí na próxima ou nas próximas temporadas. Acaba o jogo, hein. A gente fez o gol rapidinho do empate e depois não teve praticamente nada contra o Liverpool. Bora, rapaziada. Última rodada da Premier League. Último jogo da temporada. Se a gente chegar em nono lugar, conseguimos uma vaga na próxima Europa League. Já que eu acho que o inglês, né, deve ter vencido aí a Champions e abriu mais uma vaga. Tem bola lançada para o Hendrick. Cruzamento. Passa por todo mundo. Já deu ruim, hein. Já deu ruim. 1x0 para o City. Bola perdida aí do nosso Camisa 26. Já deu um contra-ataque. E essa defesa do Everton realmente mostra que está longe de ser segura. Bola lançada, hein. Vamos acompanhar. Quem sabe mete ela na área. Subiu no travessão. Camisa 26. Bola está viva, mano. Defesa afasta e eles saem jogando. Vai ter o último lance. O último lance do jogo pediu o Hendrick. E passou dele. E a bola sobra. Meu Deus. O cara do City ficou com dor da gente. Hendrick no lance. Escapa da falta na hora de tocar. É desarmado. Acabou a temporada. A gente não consegue a vaga para a Europa League. Apesar do Hendrick meter 5 gols, né, se eu não me engano. Essa aí foi, na verdade, uma meia temporada, né. Chegamos. O Everton já estava no meio da temporada. Não deu para a gente recuperar muita coisa. O Hendrick jogou 15 partidas. Fez 8 gols. É um grande número, né, mano. Numa média acima de meio por partida. Ele ainda está longe de chegar numa seleção mundial, né, dos melhores da temporada. Mas o nosso garoto Pereba, de um rumo ao estralato anterior, para quem não conhece, está nessa seleção. Bora então para a próxima temporada. Como eu disse, 15 jogos, 8 gols. Média acima de meio. Ele tem 53 partidas na carreira desde o primeiro episódio no Palmeiras. E já tem 26 gols. A média está muito alta. Agora, no próximo episódio, comenta aí se vocês querem que a gente joga mais uma temporada aqui com o Everton. Ou se a gente deve pedir para ser transferido. Ou, de repente, se aparece realmente uma nova oferta, a gente vaza do Everton. Tamo junto sempre. Comentem também se vocês querem, é claro, a sequência dessa série que só depende do apoio de vocês. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.